E aí advogados e advogadas do meu canal, aqui sou eu, advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da série de 100 vídeos em 100 dias para poder alavancar a sua prática advocatícia. E hoje eu quero deixar dicas para os advogados iniciantes. Mas antes de começarmos com a nossa primeira dica do dia, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, isso é muito importante para mim, para o YouTube ver que esse conteúdo na verdade é um conteúdo de grande relevância e como é um conteúdo gratuito, o projeto é o advogado, ele é 100% gratuito, tanto online como também no presencial, com as palestras em cada cantinho desse nosso país, isso vai ajudar a propagar a nossa mensagem para cada vez mais advogados. Então, deixe o seu like e solta a vinheta. Professor, professor, eu sou advogado iniciante, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei por onde começar, eu não sei como conquistar o primeiro cliente, eu não sei se eu tenho que abrir ou não abrir um novo escritório, eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu só sei que eu passei na OAB, que eu peguei a minha carteira, mas agora eu estou totalmente perdido. Então, anote aí a dica de número 1. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Exatamente. Lembra daquele seu sonho antes de você entrar na faculdade? Não, porque depois que eu passar no vestibular, depois que eu passar na faculdade de Direito, pegar minha carteira, passar na OAB, tudo vai mudar. Eu vou comprar minha Mercedes, eu vou me mudar para a Barra da Tijuca, eu vou ser um cara muito rico, eu vou cuidar de toda a minha família. E aí você pega e passa na OAB, você pega a sua carteira vermelha e você vê que nada disso acontece da noite para o dia. Advocacia é fácil? Não, advocacia é difícil. Por quê? Se fosse fácil, todo mundo faria e todo mundo ficaria rico. Na verdade, a advocacia é difícil. Agora, existem formas, existem formas. Tem como você ter uma prosperidade financeira através da advocacia? É claro que tem. Se você olha para o mercado e você vê que existem determinado número de pessoas, que existem dezenas, centenas de milhares de pessoas que conseguiram obter uma prosperidade, por que você também não consegue. Agora, isso vai vir com o tempo, isso vai vir com muito trabalho, isso vai vir com muito esforço e dedicação. Dica número 2. Professor, eu preciso ter o meu próprio escritório? Não. Você pode começar a advogar na sua casa, você pode começar advogando dentro do seu quarto, ali no, enfim, na sala de estar, se você estiver no terraço, onde você quiser, onde você bem entender. Até porque, normalmente, o contato com o cliente, você só tem um contato com o cliente uma vez. Normalmente, na primeira reunião e depois uma segunda vez para poder fazer com ele o acerto de contas, ao final, ao término da ação. É muito difícil você ter aquele cliente que ele vai lá e ele te visita, ele vai no teu escritório, que ele pega e vai ali toda semana, todo mês. Então, via de regra, via de regra você tem dois encontros com o teu cliente. O primeiro encontro para poder assinar procuração, contrário de honorários, e o último e segundo encontro para poder o quê? Para poder fazer com ele o acerto de contas, para poder fazer aquele recibo de quitação. Ou, às vezes, também, quando tem audiência, uma audiência de conciliação, ou uma audiência de instrução e julgamento, você também tem esse contato com o cliente, mas é um ambiente fora do teu escritório. Agora, para um primeiro encontro, meu amigo, marca com o teu cliente num restaurante, marca com o teu cliente num escritório alugado, marca com o teu cliente num escritório de um amigo, marca com ele dentro de um banco, marca com ele dentro de uma sala de atendimento da própria UAB. Você não precisa, você não depende de ter um escritório para poder exercer a sua prática advocatícia. Feito é melhor que perfeito. Então, dê o primeiro passo. Agora, a nossa dica de número 3. Na dica de número 3, eu quero falar sobre o conhecimento. Professor, eu não posso advogar agora porque eu não conheço o direito, porque eu não sei nada sobre a advocacia, eu não sei nada sobre a vida. Eu tenho 7 dias de carteira, eu tenho 2 dias de carteira, alguém vai me comprar como advogado? Quando o cliente te contrata, ele não quer saber se você tem um mês, se você tem uma semana, se você tem um ano, se você tem 10 anos de profissão. Ele quer saber o seguinte, se você passa para ele confiança, credibilidade e, claro, se você consegue fazer para ele uma venda. Lembre-se sempre, a advocacia, você fechar, você conversar, você ganhar o teu cliente, conquistar o cliente e você também fazer com que ele assine a procuração, o contrário de honorários, é um processo de vendas, é um processo de negociação, que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Então, você pega, vai lá, conquista o cliente e depois você estuda, meu amigo. Você come livro, você come matéria, come videoaula, compra curso, faz o que você quiser e tudo aquilo que for necessário para você, claro, entregar aquilo que você se comprometeu com o seu cliente. Dica número 4. Na dica número 4, vamos falar sobre os honorários. Exatamente, honorários. Independente se for teu amigo, se for familiar, independente de quem venha querer fechar com você, meu irmão, minha irmã, assine o contrato de honorários. Por que assina o contrato de honorários? Porque normalmente as suas maiores decepções vão vindo daquelas pessoas que são mais próximas. Por quê? Você não fica devendo um amigo, você não fica devendo um colega, você não fica devendo, enfim, um desconhecido. Agora, quando vem aquele parente, primo, nunca te vi, sempre te amei, poxa, você é meu chegado. Vem cá, tira a foto comigo. Aí tira aquela selfie. Aí coloca lá, melhor hashtag, melhor advogado do país. Hashtag, meu primo é o melhor. Hashtag, advogado porreta. E ele pega e vai lá, não, porque você é meu primo. E ele pega e vai te envolver, não, porque você é meu primo. E ele vai querer te pedir um desconto, né? Vai querer te pedir um desconto. Lembre-se sempre, normalmente aquele cara que te fica chorando muito, te pedindo mais descontos, é aquela pessoa que mais vai te cobrar e vai exigir pelo teu trabalho. E na dica número 5, feito é melhor que perfeito. Não espere você estar no seu melhor momento, não espere você fazer a melhor petição inicial, não espere você fazer o melhor recurso, a melhor sustentação oral, a melhor audiência. É melhor você começar agora. Por quê? Porque você só vai melhorar com a experiência. Você só vai melhorar a tua petição inicial quando você começar a escrever. Quando você chegar ali na décima petição inicial, a tua décima petição inicial vai ser muito melhor do que a primeira. Quando você estiver na de centésima, a centésima vai ser bem melhor do que a quinquagésima, do que a quadragésima e assim sucessivamente. E da mesma forma vai funcionar para os recursos, para uma sustentação oral, para a sua prática advocatícia. Não tenha medo. Se você pegar hoje um grande advogado, aquele advogado que você admira, aquela pessoa que é profissional que você admira muito, você vai saber que ele também teve os seus percalços, que ele teve os seus erros, que ele também tropeçou em algum momento. Mas, assim como você, ele teve que começar, ele teve que encarar os desafios, teve que deixar o medo de lado e seguir com a prática advocatícia. Então, meus amigos, essas foram as minhas cinco dicas para você exercer, para você começar, dar o pontapé inicial na sua prática advocatícia. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até amanhã no nosso próximo vídeo. E não se esqueça,